Música 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 De Nordeste, Minas! Sobe o som! Música Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Açú E Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, temos também o Vale do Lítio É, informação, notícia e entretenimento na pegada do VG Com a assinatura da pioneira TV Leste Isso mesmo, seu idioma Cadê o Massulo? Põe o Massulo O seu jornal na hora do almoço é o Balanço Geral É isso mesmo, Massulo! Parcelia que deu certo, eu aqui e você aí Graças ao bondoso Deus, né? Por isso eu digo, não me abandone, vem comigo terça-feira, 12 de março de 2024 O ano tá indo embora, né? E o VG já está no ar com imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116, corta lá pra mim, meu diretor Respira fundo, aí ó A BR-116, afunda aí, bituruna, hein, bebinha? Olha lá, a Pedra Negra Como é que tá o clima, hein, rapaz? O ponto tá num calor terrível, né? E choveu demais? Olha, eu falei aqui que ia bater 35 graus Porque os meninos colocaram aqui, ó Mas quem amanheceu o dia em GV Não imaginava que o dia ia terminar aqui a chuvarada, não? Misericórdia, será que vem mais chuva aí? Ou bebendo? Bebendo, só entende macarrão na chapa É, velho, negócio de clima E esse tempo é bom pra comer o macarrão, diretor? Bão! De macarrão ele entende É, aí ó Fluxo tranquilo na 116 É, a temperatura pode chegar a 32 graus O que adianta eu falar e chega no fim do dia? Chove, não é? Umidade relativa do ar varia de 52 E 98% Aí, ó, você tá vendo a imagem do governador Valadares? Pensa numa terra que choveu ontem O que que é isso? Achei que tava cavando o mundo com água Misericórdia Viva governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó